Em todo o tempo, irmão, o Senhor tomará conta de Ti. Cristo, que fala de vida e amor, tomará conta de Ti. Deus tomará conta de Ti. Deus tomará conta de Ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de Ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de Ti. Cristo, que é Teu amado pastor, tomará conta de Ti. Deus tomará conta de Ti. Deus tomará conta de Ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de Ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de Ti. Cristo, que nos dá poder e valor, tomará conta de Ti. Deus tomará conta de Ti. Deus tomará conta de Ti. Dele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de Ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de Ti. Cristo será o Teu fiel condutor. Cristo será o Teu fiel condutor. Tomará conta de Ti. Tomará conta de Ti. Deus tomará conta de Ti. Deus tomará conta de Ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de Ti. Deus tomará conta de Ti. Deus tomará conta de Ti. Legenda Adriana Zanotto